Para que nós possamos observar, através da vida que ama, Deus nos dá várias oportunidades para nós desenharmos que Deus é Deus. Nesta noite, eu não sei qual o Senhor vai ter, eu não sei qual a sua dificuldade. Nesta noite, talvez você tenha bastante filhos, mas a sua madre financeira está cerrada. Talvez nesta noite você tenha bastante dinheiro, mas a sua madre espiritual está cerrada. Talvez nesta noite você é um crente até crente no Senhor Jesus, mas a madre do seu casamento está cerrada. Talvez nesta noite até o seu casamento é um bom casamento, vai tudo bem. Mas a madre, o seu trabalho está cerrado. Talvez até você tenha um trabalho bom, mas a sua saúde não está boa. Talvez nesta noite, Deus está aqui, porque a palavra dele nos diz, se eu tiver dois ou três, ele está em nosso bem. Amém.